Fala meus amigos, tudo jóia? Como vocês podem ver, mais um lote que veio do Japão. E ó, só coisa filé pra acrescentar na sua coleção, porque tudo aqui vai estar disponível pra venda, tá? Nós vamos ver coisa por coisa aqui, vamos fazer testes de consoles, tá bom? Então vai ser um vídeo informativo e demonstrativo pra vocês. E se preparem, porque chegou mais 7 caixas do Japão, hein? Rapaz, eu acho que eu aluguei um Titanic todinho pra trazer essas caixas aí, né? Pelos meus fornecedores, né? E graças a vocês, o canal só tem a crescer, tá gente? Toda vez aí eu tô conseguindo novas parcerias, novos fornecedores de games. E trazendo as coisas cada vez mais conservadas, mais variedades e coisas mais difíceis de encontrar pra vocês aí com preço bacana, beleza? Então se liga aí nesse vídeo, tá? Tudo aqui vai estar disponível pra venda. Então se interessou, já manda mensagem nos meus contatos. E o que não vender aqui durante esse vídeo, eu vou estar anunciando nas lives de quinta-feira, às 8h30 da noite, tá? Então, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, você tem um compromisso aqui nesse canal, tá? Se quiser crescer a coleção, compareça lá e vamos bater um bate-papo ao vivo. Bora lá pro vídeo, vamos? Eu vou começar pelo mais simples, gente. Pelos bonecos, tá? Tem bonecos aqui do Dragon Ball. Tem os bonequinhos aqui, ó, da Turma do Mário. Esses chaveirinhos aqui são bem bacanas. São itens originais, tá? Isso aqui vai rapidinho. A galera gosta de pegar. Que são colecionáveis. Difíceis de encontrar e baratos, né? Beleza? Ó, mais uma canequinha. Uma coisinha aqui do Minecraft. Coisas do Kirby. Olha que bacana, hein? Show de bola. E aqui uma bolsinha do Kirby. Uma canequinha do Dragon Ball. Uma boneca de praia. Esse daqui eu não conheço. Quem souber, deixa aí nos comentários, tá? Mais um aqui. Ainda vou mostrar mais bonecos, mas só depois. Esses daqui são sensacionais, gente. Bom, mas vamos aqui, ó, pra controles. Controle original de Playstation 2 e Playstation 1, tá? Serve em ambos. Controle original de Play 1. Também serve no Playstation 2, tá? Você que não sabia, esse controle também vai servir no Play 2. Jogos originais de Saturno. Olha que maneiro, hein? Street Fighter 02. Baita jogo clássico. Biohazard 3, que é o Resident Evil 3. Fighter Megamix de Saturno. Vampire Hunter de Saturno. Baita jogo de luta, hein? Da hora. Aqui alguns joguinhos de Neo Geo CD. Olha só que legal, hein? The King of Fighters 94. Primeiro The King of Fighters. Samurai Spirits. Maneiro também. Baita jogo de luta, né? E aqui é um jogo de Playstation 1. Street Fighter 03. Jogo de navinha. Olha só que maneiro, hein? Ace Combat. Também baita jogo legal. De navinha, de aviãozinho. E o Biohazard 2, que é o Resident Evil 2. Nessa pilha de jogos também tem jogos bons, ó. De PSP. Metal Gear. De PSP. Naruto. De PSP. Aqui alguns jogos do Super Famicom na caixa. Jogos clássicos. Alguns aqui de Playstation 2. Final Fantasy X. Cavaleiros do Zodíaco. A Saga de Hades. Esse aqui é muito bom, gente. Eu lembro de vir na locadora, a galera jogando. Cavaleiros do Zodíaco foi muito top pra Playstation 2. Tekken 4. Rockman 7. Aqui um do One Piece. Dragon Ball. Mais um Dragon Ball. Dragon Ball Z3. Dragon Ball Z2. Mais um Final Fantasy aqui. É o X1, né? O X11. E dois Dead War Alive pra Xbox Clássico. Dois a mesma coisa. Agora eu vou entrar aqui nos jogos de Super Famicom. Que é o Super Nintendo japonês, né? Baita console. Ó. Os jogos japoneses. As labels mudam. Um pouco, né? Do que a gente tá acostumado a ver nos jogos americanos. Beleza? Bastante Donkey Kong. Bastante jogo legal. E olha só essa versão aqui do Mario. Ó, ele veio numa casezinha. Já do Mario World. Olha só. Isso aqui a gente só vê nos cartuchos japoneses, né? Olha que maneiro. Ó, do Super Mario World. E aí você abre aqui como se fosse uma fita tape do... De... Lembra aquelas fitas de rádio? Né? Não era assim? Olha que maneiro. E aqui está o cartucho. A label muito bonita também. Diferente da americana. Olha que legal esse bonecão, né? Que é um bonecaço. É um item de 30 centímetros, mais ou menos. Do Mario Maker. Show de bola. Esse aqui pra você deixar na coleção. Muito top. Eu já abri ele aqui, ó. E olha só como que ele é. A marretinha. Tá? Top, né, gente? E deixa eu tirar aqui. Olha. E esse é o Mario fora da caixinha e fora do plástico, né? Que estava aqui envolvendo ele. Muito bonito. É um item original, tá? Oficial Nintendo. Acho que fica aqui atrás. Aqui é isso. Fica aqui, ó. O Nintendo 2015 Taito Made in China. E aqui atrás você pode pôr o martelinho que veio com ele, tá, gente? Ele é articulado, tá? Articulado. Ó. Beleza. Então você pode mudar as posições dele. Show de bola. Tranquilo. E tá aí disponível. Baita item legal, hein? Agora esse aqui é espetacular. O Copa, né? Eu chamo ele de Copa. Eu cresci chamando ele de Copa. Mas para os mais recentes aí, vamos dizer assim, é o Browser, né? Olha só que maneira a caixa dele. Esse boneco aqui é espetacular, gente. Vou mostrar pra vocês como que é ele dentro da caixa. E vamos abrir aqui em cima. E olha só já o estrago que ele fez na caixa dele. Ó. Desculpa, gente. Aqui está ele todo desmontado, tá, gente? Ele é montável. Vamos montar pra vocês verem como que é. A primeira parte aqui, olha só. Ele é montável igual aqueles bonecos do Kinder Ovo, né? Olha que show de bola. E parece que ele mede uns 30 centímetros, tá, gente? Muito top. Muito legal. Deixa eu ver o que mais veio aqui. O manualzinho de instrução. Acho que nem precisa, né? Galera, deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui montar, hein? Ó, isso aqui é o articulado dele, tá? Só que assim, ele é um negócio pra você deixar meio que fixo. Porque é bem rígido essas articulações dele, tá? Essa daqui é a posição que você tem que deixar ele. É legal que ele é todo montável, sabe? Ó, você tira e monta. É bem maneiro. E o interior dele é oco. Olha só os detalhes aqui pra vocês verem, tá? Lembrando que é um produto oficial Nintendo, tá? Olha só. Muito bem feito. Muito bem feito. Ele tem uns 30 centímetros. Ele ocupa um bom espaço na estante, viu? Porque tem esses bração abertos dele aqui. Que é show de bola, viu? Muito top. Agora eu não sei como que eu vou desmontar ele. Pra guardar de novo dentro dessa caixinha ali. Precisa me inscrever num curso do Senai pra aprender como que eu desmonto esse danado aqui. Mas muito top, viu gente? Vale a pena. Agora chegou a hora dele. O Neo Geo Mini. Esse aqui eu já mostrei várias vezes no canal, tá? Só que dessa vez esse veio acompanhado aqui de um controle. Esse controle aqui, gente, ele é vendido à parte, tá? E tá aqui, ó. Tirei ele da caixa. Aqui é o conteúdo da caixa do Neo Geo Mini. Aqui vem um cabo pra carregar, né? E aqui o manual, mais adesivinhos. Aqui tá o console, né? Que vocês já viram, já conhecem. E aqui é a parte do controle. Esse controle, ele é adquirido separadamente, gente. Ele é a mesma coisa do controle original antigo pra Neo Geo CD. Só que, olha, os cliques aqui são diferentes. Esse é analógico que ele veio melhor, tá? Mudado. Olha só que maneiro. Aqui o encaixe. Pra você encaixar aqui na lateral do Neo Geo Mini. Lembrando, esse controle aqui só vai funcionar no Neo Geo Mini. Que só ele tem essa entrada aqui, tá bom? Aqui é o manual de instruções do controle. E aqui é o restante da caixa. Esse daqui vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Não vou mostrar funcionando. Mas tá tudo funcionando de boa. Agora, deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Só Game Top, hein? Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Esse aqui. Agora chegou a hora dele, do Xbox clássico. Eu tenho dois aqui. Eu tenho esse sem caixa, que eu já conectei aqui. E tenho esse com caixa. Só que o que a gente tá vendo aqui, gente, são itens difíceis de se ver. Por quê? Lá no Japão, o que predomina é a Nintendo. Tudo que é da Nintendo, os consoles lá. Na parte de console, o que é da Nintendo, vem sempre no topo. Em primeiro lugar de vendas. Em segundo lugar, vem a Sony com seus Playstations. E em último lugar, vem a Microsoft com os Xbox. Esses daqui, né? Foram poucos vendidos lá no Japão. Então, é mais difícil você ver esses itens aqui japoneses. E vamos lá. Vamos ver algumas particularidades aqui. Muita gente acaba até nem sabendo disso. Mas o Xbox clássico, ele tem memory card. Olha só como que é o memory card dele. E aonde é que vai o memory card. Ele vai no controle. Esse negocinho aqui é o memory card do Xbox clássico. E você encaixa aqui, ó. Bem bacana, né? Às vezes tem pessoas que não sabia que isso aqui existia. Então, vamos lá. Vamos ligar o Xbox clássico. E ver ele funcionando. Liguei aqui. Ó. Essa daqui é a introdução dele. Que show de bola, né? Lembrando que esse... Ih, já deu problema. Esse videogame aqui, como eu ia falar, né? Ele, da sua geração, ele era o melhor, né? Só que ele foi muito injustiçado. Competir com o Playstation 2, GameCube. Foi meio complicado. Apesar que o GameCube não vendeu tanto, né? Mas o Play 2, vocês sabem, foi o videogame mais vendido de todos os tempos. Esse carinha ficou um pouquinho esquecido. Por conta que, né? Teve uma febre o Playstation 2. Por conta do God of War. Esse daqui não tinha, infelizmente. Mas era um videogame que tinha um potencial muito grande, tá? Mas olha só que pena, né? Ele... Esse videogame também, ele é muito frágil. Porque, às vezes, esse videogame tá até funcionando. Mas, no transporte, né? De você chacoalhar ele, gente, ele já dá esses problemas, assim, ó, de tela verde. Às vezes, são resolvidos você abrindo o videogame e desplugando o cabo do Drive e o cabo do HD. E plugando novamente, mais apertado. Às vezes, some esses erros que dá nele, tá? Eu não vou conseguir fazer isso nesse vídeo. Porque é um processo que demora até, tá? Mas, mais pra frente, quando eu for testar eles novamente e ver que tá funcionando, eu faço um vídeo dedicado pra isso. Beleza? Agora vamos testar aquele outro Xbox. E esse daqui, gente, é o Xbox clássico da caixa, tá? Dentro da caixa tinha o videogame, o manual, esse controle aqui, ó, tá? Só que eu liguei ele ainda com as coisas do outro Xbox. E já tá aqui mais fácil. Vamos ligar pra ver se ele tá funcionando certinho. Tá? Deu o arranque. A tela de introdução. Ó, esse aqui já está funcionando, ó. Esse aqui já funciona. Vamos colocar um CD dentro dele aqui pra ver se vai pegar. Eu vou pegar o próprio Dead War Live que veio aqui nesse lote. E vamos lá. Deixa eu tirar pra cá. Vamos ver se ele vai ler. Ó, já deu o arranque. Já deu pra ouvir ali o arranque que deu no... No leitor. Tá fazendo os barulhinhos de leitura. E leu. Reconheceu, ó. Reconheceu o disco. Vou ver se vai acessar. Tá aí. Funcionou. Funcionou o disco. Coloquei de dois aqui, gente, ó. Pra vocês verem, ó. Tá funcionando certinho, tá? Esse daqui da caixa funcionou. O outro que está sem caixa, eu vou ter que testar aquele esqueminha que eu expliquei pra vocês. Mas é isso, Edu. Você falou sobre o Memory Card do Xbox. E como é que a gente acessa o Memory Card? Como é que a gente vê o que tem gravado? Pois é, gente. Pois é, gente. Ali, ó. No menu principal do videogame. Aqui em cima aqui tem a opção Memory. Tá? Então você seleciona ela. E ao entrar, ele identifica onde está o Memory Card. Ó. No controle 1. Tá vendo? Na posição 1. Se tivesse no controle 2, ia estar ali, ó. E dependente da posição, ele marca aqui onde está. Beleza? Ó. Tá ali. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem o que que está gravado nesse Memory Card, ó. Essas daqui são as opções do Memory Card. Ó. Que show de bola. Quantas coisas que a pessoa jogou. Interessante, né? Agora é a vez do Playstation azul, tá? Eu acho que essa versão aqui é Splash Blue. Que fala dela, né? Então vamos lá. Playstation azul. Lindão, gente. Olha só o controle. Que coisa linda. Já apareceu aqui no canal antes, tá? Ó. E vamos fazer o teste. Aí você fala, Cedu, mas o teste do Playstation 3 na TV de tubo. Pois é, gente. Dá pra fazer o teste na TV de tubo sim, ó. Você aperta e segura aqui, ó. Viu o primeiro bip. Quando ele der o segundo bip. Deve ser agora. Aí. Aí você solta. E ele é configurado para o AV. Tá? Ele estava aí no HDMI, né? De repente. E agora ele ficou configurado pra funcionar em TV AV. Beleza? Olha aí, ó. Que top, né? E funcionando certinho. Esse controle aqui eu tinha deixado ele carregando. Só que eu acho que ele está com a bateria zoada. Porque, ó. Quando tira. E olha que ele ficou carregando um pouco. Aí eu vou ter que fazer a manutenção sobre essa bateria aqui ainda. Beleza, gente? Tá aí o Playstation 3 funcionando, né? Claro que depois eu vou fazer mais testes, né? Ele fazer teste de Bluetooth, HDMI. Fazer teste do Wi-Fi, né? E teste do leitor. Aqui no vídeo aqui a gente faz um teste mais superficial. Pro vídeo não ficar tão extenso. Beleza? Agora vamos pro último item que tá ali, ó. Super Famicom na maleta. Olha que coisa linda. E aqui está o Super Famicom na maleta. Essa aqui é uma das variações de maleta, tá? Porque existem várias. Essa é a versão do Mario World. Olha só que maneiro, hein? Muito bonita. De muito bom gosto. E vamos abrir essa maleta aqui, ó. Ver o conteúdo da caixa. Vamos lá. Manual do Super Famicom. Olha aí. Manualzinho dele. Fonte original ainda na caixa original. Olha. Que top, hein? Primeira vez que eu vejo a caixa da fonte. E a fonte original é bem difícil de achar, né? Infelizmente. Tá aqui o console. Deixa eu colocar pra cá. Aqui. Eu abri ele de ponta cabeça. Isso aqui é um bercinho, né? Onde vão os controles. Aí vai um controle aqui. E vai o outro controle ali. Tá bom? Olha só que maneiro. Agora vamos fazer o teste no Super Famicom. Eu já tinha feito o teste antes. Porque já me questionaram sobre esse Super Famicom. Me pediram fotos. Estão interessados nele. Então eu já tinha feito o teste. Já etiquetei aqui a garantia. Tá? Agora só pra vocês verem funcionando aí no vídeo mesmo. Beleza? É a mesma coisa do Super Nintendo. Só que esse aqui é a versão que saiu lá no Japão, tá? Funcionando certinho. E muito importante, gente. Você tem videogame de cartucho. Colocou o cartucho. Ele não funcionar de primeira é normal, tá? Então você tem que fazer o quê? Insistir na fita. Olha aí, ó. Pegou de primeira daquela vez. Agora não. Você vem, desliga o videogame. Só com o videogame desligado você mexe na fita. Eu puxei um pouquinho pra cima só. E tenta novamente. Entendeu? Não pegou. Olha lá. Isso é super normal. Tira o cartucho. Coloca aí, ó. Umas dez vezes. Às vezes é alguma sujeirinha que tá impedindo o funcionamento. E nesse processo aqui, ele elimina essa sujeirinha. E olha aí, ó. Tá jóia? Então, galera. Se interessou por qualquer coisa, meus contatos estão aí nos comentários ou na descrição desse vídeo, beleza? E precisou de crescer a coleção? Né? Só me chamar e toda quinta-feira, oito e meia da noite, tem live de venda nesse canal, beleza? Bora crescer a coleção, gente. Eu vou jogar um pouquinho de Street Fighter aqui. Aproveitar que tá ligado, né? Opa! A gente que vende videogame, raramente joga videogame, gente. É nóis! Valeu, gente! Tchau, tchau!